Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Tá até difícil decolar aqui hoje, viu pessoal? É muito vento, na manhã desse sábado, 4, não, sábado é 5 de junho de 2021. Mas vamos pra luta, não tem como parar não. Deixa eu subir por aqui, porque estão subindo, não ia decolar nesse momento, mas nesse exato momento estão subindo mais uns pilares por ali. O guindaste já ergueu o pilar nesse momento, e ele vai chegando pro local de instalação, vai chegando nesse momento o pilar por ali. Não ia decolar, mas não dava pra perder mais um desses momentos não, né? Mais um pilar sendo colocado aqui na curva, pra continuidade do fechamento aqui da área, do prédio 2 e 7. Os prédios 2 e 7. Então, é o guindaste que tá erguendo a peça nesse momento, mas quem trouxe a peça pra cá foi a grua número 3, aquela grande que tá ali na nossa direita. E estando aqui nessa parte, a gente consegue mostrar bem de pertinho a instalação, ó. O pessoal tá tão rápido que quase que eu não pego, ó lá. Já movimentaram a peça por ali, ó. Se o vento tá ruim pra mim, deve tá pra eles também, né? Levantando uma peça desse tamanho. Vão direcionando o pilar para o local. Deixa eu achar uma posição melhor aqui, vou vir um pouquinho mais de lado aqui, ó. Aqui ficou bom. E agora eu chego lá no zoom. Vão chegando no pilar por ali. Ele vai se encaixar na ferragem. E o trabalho difícil é alinhar os furos do próprio pilar. Com os furos do fumbador. Olha como que o drone está balançando. Imagina a peça. A peça que está pro lado de lá, ó. E dá pra você ver também ali no... No próprio... Ah lá, fizeram rapidamente, ó. Dá pra ver até pela tela ali. O tanto que estava balançando. O pilar naquele momento, ó. Mais um pilar instalado aqui. No limite do aterro, né? Já temos aqui quatro pilares instalados nessa área. Quem trouxe esse pilar pra cá foi a grua número 3. Trouxe ele deitado e ela veio trazer mais um lá nesse momento, ó. Agora estão acelerando a montagem das coisas por aqui, ó. Então a grua 3 está trazendo o pilar pra cá. Vai deixar aqui pertinho. Do... O drone balançando bastante. O vento é forte nesse momento. Ele vai trazer aqui pra esse local. E vai deixar próximo do guindaste. É o guindaste que vai erguer ele ali pelo pescoço. E vai colocar no lugar. Vai chegando ali na parte mais baixa. E ele vai repousar no solo, bem naquele local. Ele não pode ir pro lado de lá. Que justamente é a área em que a grua está trabalhando. Aqui do meu lado eu tenho a perfuratriz também. Dá pra chegar até aqui, ó. Porque eu sei que ela não vai trazer as peças mais pro lado de cá. Então mais um dos pilares no solo, apoiados ali nos dormintes. Ainda não, né? É só esse lado de cá. Tá só dando um chutinho ali na peça. Dando aquele último tapa na coruja ali. Pra ficar certinho embaixo daquele suporte. E agora vão descer no outro lado, ó. E agora o rapaz do outro lado vai ter que alinhar a madeira por lá também. Então aí, isso já foi. As tiras, as cintas vão folgar, vão dar uma liberada na tensão nesse momento. E aqui o trabalho agora vai ser de colocar os parafusos ali no lugar, ó. Vou ficar aqui bem no ladinho do pilar, que eu me protejo também. Porque o pilar acaba me protegendo. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nada nem pra piscar. Por aqui agora, ó. O pessoal vai conectando as porcas por ali. Sinalizando alguma coisa pro operador do guindacho, ó. Eu tô compensando na câmera aqui pra vocês. Vocês não têm ideia do tanto que o drone tá balançando, ó. Se eu parar de compensar a câmera aqui, como é que vai ficar, ó. O que? Ele tá variando bastante. Então mesmo, se pra mim o trabalho tá difícil, pra ele também deve, né. Então aqui. Olha lá, parece que estão conectando agora os parafusos. Daqui a pouco, vão liberar os cabos da parte de cima da própria, do próprio pilar. Dá pra dar uma volta por aqui. E agora vão desconectar os cabos aqui, ó. Na parte de cima. Os maiores pilares de metal, os pilares metálicos que a gente tem por aqui. São esses. Eles vão tirar aqueles suportezinhos que estão por ali, na parte mais alta. É uma espécie de um gancho, né, que é parafusado nos próprios furos que já existem na placa. Vou tentar aqui. Como o guindacho não vai se mover enquanto nós soltarem, dá pra vir aqui um pouco mais próximo, ó. Olha lá, vai subindo a estrutura por ali. Tá dando um certo reflexo aqui, do sol. Deixa eu ver se eu estou girando um pouco mais pra cá. Aí, ó, ficou melhor. Dá pra ver realmente, com os pinos presos ali. A plataforma agora vai chegar mais próxima. Da própria estrutura. Eles estão conferindo alguma coisa primeiro, ó. Estão aguardando ali. O pessoal dá um ok lá embaixo, provavelmente, nem estão mexendo. Lá na base da peça. Tem alguma coisa movendo ali, ó. A sombra. Parece um morcegão, ó. Mas eu acho que seja para o próprio guindacho que está por ali. Parece que ali está liberado. O pessoal só conferindo. Alguma coisa por ali. Enquanto agora, o trabalho vai ser de retirada. Liberar o guindacho da peça, ó. Vamos ir lá, colocar a mão ali por baixo. Tira a porca. E libera o guindacho da operação. Quando ele tirar, eu vou ter que sair aqui rapidamente, né. Porque eu não sei se ele pode girar pra cá. Eu vou tentar colocar no modo esportivo. Na hora que eu for dar a ré aqui, ó. Soltado. Já de um lado. Você vê que é de segurança, né. Se eu estivesse ali, eu ia debruçar por cima do próprio pilar pra tirar do outro lado, né. Mas provavelmente não se possa fazer isso. Então vai manobrando a plataforma ali pro outro lado. Vai chegar bem pertinho. E aí vai soltar o próximo pino. E correr pro abraço. Vai ser rápido. Soltando. O pino finaliza a operação. Da mesma forma que eu finalizo mais um dos vídeos. Por aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante. Pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano. Para o atleticano. Um grande abraço. E até... O próximo voo. O próximo voo. O próximo voo. O próximo voo. Legenda por Sônia Ruberti